Mas, bicho, é uma salada e a prova de que o Mike agrega potência ao time do Palmeiras. Eu te mandei uma estatística aí agora, dos amigos do SofaScore. Dá um confere nisso aí por gentileza, né? Pra até acompanhar junto com o pessoal aqui, pra gente entender como que a importância do Mike no segundo tempo do Palmeiras. SofaScore Brasil colocou, Mike, o destaque SofaScore de Grêmio 2, Palmeiras 2. 45 minutos jogados, um passe decisivo, três finalizações, 92% dos passes corretos, 22 barra 24, sete de oito duelos ganhos, 88%, dez ações defensivas, cinco desarmes, nota 8,5. Aí a nota é só representativa, né? Mas, cara, olha aí a importância dele, a dinâmica que ele dá no jogo. E tu olha aqui, tu pode ver até no mapinha aqui, ó, como ele progride no campo do Palmeiras, né? Como ele faz o corredor ali, ó. Como ele fez aquele corredor. E ali não dá pra entender, às vezes, se ele tá na lateral, se ele tá realocado no meio. Ele tava meio que de meia-direita, né? O Mike tava de meia-direita. Eu entendi essa salada aí. Funcionalidade, hoje ele foi realmente de meia-direita. Ó, o Jair Araújo aí falando, Deus foi tão bom com a gente hoje que o cruzamento do Mike e a porrone, ele tava impedido pra variar. Aí desviou ali, foi pro flaco, né? O Marcos Albert, ele foi uma parada aqui, inclusive eu tava até pensando isso durante o jogo. Era só ter entrado um pouco mais concentrado. Porque acontece, o Abel fala muito isso no Paulista, às vezes, me irrita um pouco também, porque assim, ele fala, pô, todo mundo dá vida contra a gente, vem e joga bem. Mano, é óbvio, o time ia ser batido, todo mundo vai entrar mais concentrado, né? Você entra muito mais concentrado contra o Palmeiras que contra o Cuiabá, enfim, até contra o Corinthians hoje em dia. Mas, aí o próprio Palmeiras também tem que entrar concentrado, né? Você já sabe que os caras já vão vir mordendo desde o começo do jogo, você também já, porque você sabe que se você compensar, né? Se os dois estiverem concentrados, aí a parte técnica do Palmeiras sobra. Agora, se entrar dormindo, mesma coisa do Fortaleza. Sai na frente cedo, aí tem que correr na subida, no gramado bem ruim, né? Tá ruim pros dois, isso também tem que se dizer, né? Mas aí quando você começa perdendo, o gramado ruim também atrapalha pra caramba. Sim, cara. E o Palmeiras tava jogando tão mal, te juro mesmo, o primeiro tempo, né? Tinha assim, de desatento, tava errando tanto em conclusão, que eu não conseguia nem falar de arbitragem, eu não tava conseguindo nem falar de gramado, gramado que também tava ruim, né? Eu não conseguia falar nem de gramado e nem de arbitragem, mas o Palmeiras teve pelo menos dois pênaltis aí, bem claros. E que eu, inclusive, gostaria de ver o replay, tá? Mas teve dois pênaltis aí, não marcados pelo juiz, que tem uma foto dele aí com a camisa do Flamengo, né? O Marcelo de Limeiric. Então, caras, é complicado, viu? Óbvio, eu não acho que o time jogar mal dá margem pra arbitragem e meter a mão, né? Garfar a parada toda. Mas, cara, é bizarro, né? Fomos salvos pelo Estevão, né? Essa é real. E a jogada dele, cara, a jogada dele é o tipo de jogador foda, né? Jogador bom mesmo que... Tem muito jogador bom que não conseguiria fazer isso que ele fez, né? O moleque é diferente, moleque é diferente, consciente. Essa jogada aí é de craque. Essa jogada é de quem tem consciência do que tá fazendo, cara. É, eu até postei isso daí. Falei, mano, ele deu a impressão que ele olhou e falou, ah, eu sou foda, eu vou chutar, tipo, vai dar certo. Foi muito na confiança mesmo, né, cara? O moleque é embaçado. Aí agora a gente entende, né, que o Abel falou lá, não, quando ele começou a jogar bem e falou, pô, eu não... Ele faz algumas coisas que eu nunca vi e tal, né? Os caras até falando, pô, ele tá tirando o Hendrick, né? Pô, é jogador diferente, né? O Hendrick é mais ali definidor e tal. Estevão, ele constrói jogado, pô, teve uma hora que ele dribou uns três, quatro ali, que o Reinaldo mesmo passou mal com ele, deu um elástico no Reinaldo hoje também, absurdo assim, né? Então, mano, o moleque é muito diferente. Como é bom ter ele do nosso lado, né, agora, infelizmente vai rápido, né? A gente tem que se acostumar com isso. Olha o lance dele com o Reinaldo aqui, ó. Aí! Nossa, sorte que tinha cobertura. Elástico e caneta, hein? Isso aí, hein? Isso aí, hein? Esse aí, na pelada, você pega as coisas e vai embora, mano. Você toma um elástico e uma caneta. Aí você pede pra sair, né? Não, é que eu tava vendo aqui, tem uma no search aqui do Twitter, eu vi, antes do Palmeiras empatar o jogo mesmo, tava aqui esse Estevão, né? E tinha muito rival, inclusive, só que aqui eu acho que é até palmeirense, mas ele... Ah, é do Análise Verdão, os moleques manjam muito. Ó, exemplo de como a dupla Mike e Estevão se dão bem. Estevão consegue chamar a atenção de laterais e zagueiros quando conduz pro centro. Mike consegue atacar esse buraco, produzido pro Estevão sendo quase que um elemento surpresa. Por favor, Abel, essa é a dupla. Exato, exatamente isso. Quando você tem o Mike na lateral, ele ajuda o Estevão, ele passa por dentro, ele confunde a marcação, ele dá espaço pro Estevão em profundidade. E com o Rocha, cara, você toca pro Estevão e fala, Estevão se vira, cara? E aí, o que os adversários fazem, cara? Os caras dobram a marcação no Estevão e acabou, né? Com o jogo do Palmeiras hoje com o Mike, rapaziada, eu trouxe os números aqui pra vocês, foi outro. O jogo do Palmeiras com o Mike foi outro. Então, assim, não resta dúvida, né? Se tratando de desempenho, de profundidade, ritmo do Palmeiras, pô, é outra parada, outra parada. E a Khan falou muito bem aí, ó, por favor, vamos deixar o like aí, pessoal. Fechou? Gentileza? Deixa o like aí no, 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 na nossa live. Tem mais aí? O oficial usa aqui, ó, o Mike é resiliente demais, se fosse outro, metia o pé, leva, leva a mão do Sassá, golpe do bigode, pega a banco pro Rocha. O Mike deve ser o coração mais puro do futebol brasileiro. Ele vai em nascimento do filho dos caras, o Alisson citou ele, que ajudou ele pra caramba com o problema dele lá. Cara, é verdade, que ser humano. O cara tá em tudo, mano. Cara, isso é real. Penta campeão, penta campeão brasileiro dos pontos corridos, tá? Acho que é o maior vencedor aí. Cara, é verdade, que ser humano o Mike, hein? O cara levou a moqueta do Sassá, ficou na boa, se vingou, né? O tempo vingou ele do Sassá. E que cara polivalente, jogou muita bola. Mike, sou um defensor seu aqui, viu? Titular do Verdão, viu, Mike? O Mike é um muda. Monge tibetano, né? Já é carequinha também. Resiliência, muito bom, muito bom. Tem mais aí? Maravilha. Deixa ver, eu penso aqui. Rocha não marca, não ataque, nem dá, passa. Incrível ser titular. Deixa eu ver aqui, motivo do like do Rony. Deixa eu ver, tá explicado pra galera o motivo do like, ah, tá, do like do Rony na, no post lá. Ah, do Marlon Góes, né? Do bagulho do Marlon Góes, do Gabigol. Ah, cara, a concorrência sobe, né? A concorrência sobe absurdamente. Eu nem lembro o que que foi que ele deu, falou que o Gabigol não era bom. Cara, é, foi a Bárbara, né? A Bárbara Maia, ela fala naquele corte que o Gabigol não faz o perfil do Abel por esses problemas, e aí o Rony curtiu. Eu até falei, eu não vou querer ser o, não sendo advogado do diabo, né? Mas assim, quando tem uma pessoa que eu gosto, assim, às vezes eu só passo curto, eu nem vejo o que a pessoa falou, né? Pode ser, isso, pode ser também, como pode ser outra coisa também. Ah, mas cara, dá o benefício da dúvida, né? O bagulho tava na legenda, pô, o bagulho tava explícito ali. Não é possível, só se você bate o olho, você já curte, não é possível. É, eu falo isso porque a gente tem esse problema, né? Às vezes a gente posta alguma coisa lá, a minha esposa que tem página mais informativa, às vezes ela posta o horário do jogo, na arte, na legenda, e a pessoa comenta qual é o horário do jogo. Mas é benefício da dúvida só, eu também não duvido que ele tenha curtido e tal, também não duvido isso não. Agradecer ao Jefferson Silveira pelo superchat, mas não mandou a pergunta, manda aí pra gente, pra gente dar uma lida. Deixa eu ver aqui, Rony é protegido da Abel. Já falaram do John John? A gente já falou, já. Já, cara, já falamos do John John. O Ricardo aqui, ó. John Tex tem que investigar o chute do Rony, tem algo de errado. Ah, tem, cara. Cadê a Goodgame? Ô, Goodgame, ação suspeita, cara. Pelo amor de Deus, deu um chute daquele lá. リ Você tem algo de errado, tá? é isso meu .